Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalham sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio? Tudo beleza. Tudo bem. Estamos aqui no Tapa. O Tapa é um podcast, videocast, que trata de temas de economia, sociedade, política, finanças e muito mais. Eu sou o Paulo Costa Fux, sou economista e empreendedor. E o meu colega aqui é o Júlio. Quem é o Júlio, Júlio? O Júlio sou eu. Júlio Santos, sou fundador do Tapa junto com o Paulo. Trabalho com finanças corporativas há muito tempo, formado em administração e economia. Estou aí para falar de liberdade, tentando espalhar a liberdade por esse Brasilzão. Esse é o nosso objetivo. Esse Brasil tem que ficar um pouquinho mais livre, né, Fux? É isso aí. E hoje, o tema desse episódio, a gente fala sobre um problema crônico brasileiro, que é a questão da regularização fundiária, ou seja, as pessoas que não têm imóveis regularizados, que é o caso das favelas brasileiras. Um trabalho sensacional que o Students for Liberty está liderando. E o nosso convidado hoje, que é um membro da SFL, ele veio contar um pouquinho dessa história que já impactou muita gente e pode transformar a realidade das pessoas mais humildes desse país. Exatamente. A gente conversa hoje com o Vinícius Albano, que é gerente de campanhas do SFL, Students for Liberty Brasil, onde é responsável pela campanha Brasil Empreende. Ele é bacharel em ciência da computação pela Unifal de Minas Gerais e alunos do Programa de Liderança e Competitividade Global da Georgetown University. Fundador da Luce Startups, a primeira aceleradora de negócios criativos do Brasil. O cara explica bastante a problemática da regularização fundiária e o que o SFL está fazendo para melhorar esse cenário do Brasil. É isso aí. Esse é um tema verdadeiramente que não está na mídia tradicional, né, de forma geral. E tem solução. É uma coisa que pode mudar muito a realidade brasileira. Bom, esse é o episódio. Logo mais sem ele. Mas antes, vamos agradecer o nosso patrocinador, a DBI Contabilidade. A contabilidade que ajuda você a empreender no Brasil. Então, você quer saber como é que você pode fazer para fazer aquele seu negócio, tirar aquela dúvida, vale a pena se enquadrar em qual anexo do Simples, como é, que tipo de empresa, em que momento, em que local. Isso tudo, a DBI pode te ajudar. Então, é só procurar eles no arroba DBI Contabilidade no Instagram, falar para eles que vocês vieram através do TAPA. Eles vão dar quatro meses de isenção de honorários e mais abertura gratuita da empresa. É isso aí, né, Júlio? Exatamente. A DBI é parceira. É só entrar em contato com eles lá, pessoal. E, além disso, nós temos a nossa outra parceira, que é a Viesbr, né? A Vies que faz os produtos do TAPA, tanto a canequinha, que está aqui na minha mão, que a gente está assistindo pelo YouTube, ou as camisetas do TAPA da Mão Invisível. É só entrar em viesbr.com, colocar o código TAPA e ganhar um descontinho para qualquer produto da loja, viesbr.com. É isso aí. E, para finalizar, nos ajude avaliando o podcast no seu agregador de podcasts ou lá no YouTube, onde tem a nossa imagem com o vídeo. Dá o like, dá o comentário e, mesmo que seja algo crítico ali na avaliação de podcast, coloque lá, por favor. Nos ajuda na avaliação junto à concorrência. Exatamente. Era isso, Paulo, e vamos para o episódio. Então, Vinícius, cara, seja muito bem-vindo. Valeu por estar aqui conosco para conversar sobre esse tema, que talvez seja um dos temas mais importantes para um liberal falar no Brasil. Tem vários temas importantes, mas é um dos temas mais práticos que a gente pode resolver problemas. Tu é o cara que está representando aqui o SFL. Conta um pouco para a gente o que é esse programa do SFL que você está inserido, que se chama o Brasil Empreende. Qual é o propósito dele e o que ele vai fazer pelo Brasil? O que ele se propõe? Boa noite, Júlio. Boa noite, Paulo. É um prazer estar aqui no TAPA, um podcast incrível. Eu acompanho já há um tempo. E a galera sempre falava, né? Pô, a gente precisa de alguém do SFL lá no TAPA para divulgar as coisas que a gente está fazendo. Aqui tem uns programas muito legais. E aí, quando chegaram com essa oportunidade, eu fiquei super feliz pelo convite. Agradeço já de antemão. É um super prazer estar aqui com vocês. Bom, o Brasil Empreende é uma iniciativa que surgiu lá em 2019, através do Nicolas Liberato, que ele é o CEO, basicamente, diretor executivo do Students for Liberty aqui no Brasil. O Nicolas, para quem não conhece, ele teve uma vivência bem humilde na infância, né? Ele é um rapaz negro, de família mais humilde. Depois acabou perdendo a mãe. E ele acabou tendo algumas oportunidades, porque ele fez carreira, estudou, basicamente, em colégio militar, conseguiu ascender um pouco na vida por causa disso. Mas a grande reviravolta na vida dele foi por causa de um programa de formação do Instituto Lingue, que é de Porto Alegre, onde eles ofertaram alguns livros para os jovens das escolas lerem. Então, o Nicolas acabou tendo contato com as obras da Ayn Rand e algumas obras liberais, e com isso mudou completamente a vida dele. E hoje, ele entrou dentro do Students for Liberty Brasil, passou por diversos cargos, hoje está como diretor executivo. E lá em 2019, ele criou esse projeto, porque a ideia dele era passar oportunidade para outras pessoas que tiveram origem humilde, igual a dele, para que pudessem aproveitar as oportunidades que o movimento liberal oferece, sabe? De como ascender socialmente. Então, o Brasil Empreende surgiu através dessa ideia. E o principal chamariz do Brasil Empreende é que a gente fala bastante sobre direito de propriedade e fala sobre empreendedorismo enquanto uma forma de assistência social. A gente vê que, principalmente as comunidades mais humildes, a população é muito empreendedora. E, ao mesmo tempo, sofre muito com a, talvez, podemos dizer, a ausência do Estado ou talvez o peso excessivo do Estado. Tem gente que fala que na favela não tem Estado, mas tem Estado pra caramba. Um monte de burocracia, um monte de empecilhos que dificultam a vida dessas pessoas. E a gente fez o Brasil Empreende com esse objetivo de fomentar o empreendedorismo e mostrar como é uma ferramenta de assistência social, de mudança de vida. Lá em 2019, a gente fez diversos eventos em universidades. Trouxemos um monte de palestrantes, um monte de empreendedores, de grandes empresas pra palestrar dentro das universidades, pra falar sobre a importância do empreendedorismo. Mas, depois, em 2020, começou o cenário de pandemia, né? Ficou bem mais difícil de fazer eventos presenciais. E também a gente começou a repensar um pouco, né? Da proposta do Brasil Empreende. Enquanto o público universitário já tá bem mais... Como é que eu posso dizer? Alinhado com a proposta de vida, né? Já tá bem mais direcionado. Sim. O pessoal que tá em comunidade, o pessoal que tá em escola pública, precisa muito mais dessa ferramenta de empreendedorismo, de defesa dos direitos de propriedade, de habilidades sociais, né? E habilidades... A gente fala de soft skills pra alguns, people skills pra outros, né? Que são habilidades de comunicação, de gestão, de relacionamento interpessoal. Isso faz muita diferença pra essa população que tá, em geral, às margens dos produtos de qualidade, né? De educação, de oportunidades de emprego, e tudo mais. Então, a partir de 2020, a gente começou a ofertar um curso de empreendedorismo pra escolas públicas. A gente fez um MVP numa cidade, tinha uma pedra lá no Nordeste, em Pernambuco, onde o nosso coordenador regional, o Everaldo Mora, ele fez uma super parceria lá, fez uma prospecção com a Secretaria de Educação, a gente fez um MVP lá com crianças, basicamente. Tinha molecada de 11 anos. Então, até o pessoal do EJA, o ensino de jovens e adultos. Então, foi uma educação bem abrangente. E esse curso foi muito interessante. Essa primeira versão, esse MVP. Ele ensinou o que? O que esse curso administrou? Bom, basicamente, te fala, é uma introdução sobre o que é empreendedorismo. Então, o que o empreendedorismo faz, o que você precisa pra ser empreendedor, e também um pouco dessas habilidades que eu falei, de comunicação, de oratória, de vendas, básico de economia. Então, foram lá 10 módulos que a gente preparou, e nesse MVP, basicamente, a gente teve 100 alunos, mais ou menos, que concluíram o curso de todo o ensino da cidade lá. E a gente teve um depoimento que foi muito marcante pra gente, de uma menina que se chama Mirelle. Ela tinha 11 anos na época, e ela falou, bom, eu fiz o curso por causa de incentivo da minha mãe, sabe? Porque eles ofertaram lá na escola, mas eu não tava muito afim de fazer, e a minha mãe insistiu, falou que era importante, e depois que eu comecei a fazer o curso, eu comecei a entender a importância de guardar o meu dinheiro. você via um fundo daquelas paredes sem reboco, sem reboco, exato, super humilde, e então ela falou, eu comecei a ver a importância de economizar meu dinheiro, porque basicamente eu tinha uns trocados, que eu ganhava da família de vez em quando, umas moedinhas e tal, mas eu sempre gastava com besteira, comprava doce, comprava boneca, comprava as coisas que eu não necessariamente precisava, e agora, com a instrução do curso, o meu sonho é eu poder guardar o meu dinheiro para comprar a minha bicicleta. Então, olha a mudança de mentalidade que a gente causa, uma menina super humilde, de 11 anos, e aí, além disso, ela falou, e o meu segundo sonho agora é que eu vi que eu posso ter um negócio, porque eu aprendi a fazer boneco de biscuit com a minha mãe, e eu sei que agora eu posso vender e ganhar dinheiro com isso. Então, olha a transformação que isso causa, sabe? Então, isso gerou um impacto muito legal nessa comunidade, e a gente também se sentiu super impactado, né? A gente falou, meu, esse curso, tem um potencial gigantesco, então, vamos melhorar ele, né? Porque esse MVP era gravado em casa, né? Aparecia a cama do professor no fundo, uma coisa super informal, então, a gente falou, meu, vamos investir nisso, e, então, a gente levou essa proposta do curso para ser gravado em estúdio, em um estúdio em São Paulo, trouxendo professores super qualificados, muita gente do movimento liberal, inclusive, parceiros do Instituto Mises, do Livres, então, a gente fez esse curso super profissional, e agora a gente está prospectando parcerias com escolas, com secretaria de educação, com ONGs que trabalham com educação profissionalizante também no Brasil inteiro. Atualmente, a gente já fechou, acho que 12 contratos no Brasil inteiro de parceria, e estamos atingindo mais de 100 mil alunos que alcance. é claro que nem todos estão matriculados ainda, é um trabalho gradual, de convencimento dos alunos a participarem, enxergarem essa oportunidade, mas a gente está, assim, estasiado com o que a gente alcançou até agora. Muito bem, e fala para nós um pouquinho como é essa estrutura do SFL, porque, e o que é o SFL? Agora a gente estava pensando, talvez uma parte da nossa audiência não saiba o que é o Students for Liberty, então explica um pouquinho da instituição para depois a gente ir para a parte de regularização fundiária também. Beleza. O Students for Liberty, ele é uma organização sem feitos lucrativos, de nível mundial, a gente diz que ela é a maior organização para a liberdade em nível estudantil do mundo. Ela surgiu lá em 2008, nos Estados Unidos, com o pessoal que estava na universidade também, igual a gente vê aqui, que ela era frustrada com o pessoal de pensamento de esquerda, super represária de um monte de coisa, e eles quiseram fazer um evento em defesa de liberdade lá. Eles estavam lendo Mises, aquela literatura básica que a gente acaba sempre vendo por aqui, e resolveram marcar um evento com alguns palestrantes, e aí tem essa, sempre tem aquele mito fundador das coisas, então no Students for Liberty o mito fundador foi que desse evento que ia ter, caiu tipo a maior nevasca dos últimos, sei lá, 30 anos na cidade, fecharam aula, fecharam rodovia, um monte de coisa, o pessoal falou, putz, ferrou, né, já ia dar pouca gente, originalmente, agora com essa neve, ferrou, vai ter ninguém, mas pelo contrário, deu tipo mais de 100 pessoas no evento, então, e a galera viu, pô, isso aqui tem adesão, sabe, então, vamos tentar profissionalizar isso, vamos tentar trazer mais coisas, então eles criaram o Students for Liberty, uma organização estudantil para defender liberdade no meio acadêmico, e aí, em 2012, acabou vindo para o Brasil, com o nome de Estudantes pela Liberdade, acabou crescendo bastante, fizeram diversos eventos ao redor do país, com também galera que hoje fundou o Livres, pessoal que hoje está no Instituto Mises, Millennium, enfim, vários institutos liberais mais antigos aqui no Brasil, né, e em 2016, o Students for Liberty veio enquanto marca para cá, então, o que era o Estudantes pela Liberdade virou Students for Liberty Brasil, e trouxe todo esse acaboço que tem em nível global, né, e o objetivo, de fato, não é só necessariamente defender ideias liberais, mas é formar lideranças, né, lideranças no meio universitário, pessoal que, eventualmente, acaba fazendo um grupo de estudos, faz eventos, mas não é esse o propósito, o propósito é você se desenvolver enquanto uma liderança, porque se você faz um grupo de estudos, se você faz um evento, se você faz algum ativismo na sua universidade, você acaba adquirindo diversas habilidades que você não aprende na escola, né, você não aprende, muitas vezes, nem no mercado de trabalho, porque você está executando um cargo mais técnico, então, a ideia do Students for Liberty é essa, de formar lideranças que defendem a liberdade, e a gente diz que a gente quer ter as melhores lideranças no mundo em diversos lugares, então a gente quer ter os melhores engenheiros, os melhores advogados, os melhores economistas, os melhores programadores, que eles defendam a liberdade, que dêem um exemplo, né, eu gosto muito de falar que o meu sonho pessoal é daqui, sei lá, 20 anos, a gente vê pessoas que os demais se inspiram, e que, quando for olhar em retrocesso, fala, putz, ele participou do Students for Liberty, ele participou do movimento liberal, ele aprendeu um monte de coisa, então heróis que são, por exemplo, hoje um Ayrton Senna, grandes empreendedores como a Luiz Helena Trajano e tudo mais, nosso sonho é que tenha pessoas de destaque na sociedade que passaram pelo Students for Liberty Brasil, então, são parte dessa rede de contatos, né, então, é essa a ideia. Bacana, não, e tu esqueceu de falar de uma parte da CFL que em 2019 o CEO foi entrevistado pelo Tapa da Mão Invisível, isso foi um marco na história que o CEO da época era o Frel, a gente entrevistou ele e a gente tem esse episódio 61 que a gente falou sobre o SFL, foi bem legal, eu vou colocar no link para o pessoal assistir depois deste, mas, cara, então tá, o nosso papo aqui hoje, a gente quer falar bastante, a gente entende, a gente já falou muito aqui sobre a necessidade do empreendedorismo para o Brasil, para o indivíduo em si, né, e isso tem pouco no Brasil, então, para o Brasil se desenvolver essa mentalidade de empreendedorismo é bastante, tem que ser desenvolvida, eu acho que isso é meio que um senso comum, mas tem um ponto dentro desse projeto de vocês que vocês citam da regularização fundiária, né? Deixa eu fazer um parênteses, tu tens, Vinícius, tu teve, bom, tu tá liderando esse projeto do Brasil Empreende que dentro tem a questão da regularização fundiária, mas teve experiência direta com sala de aula de coisa assim do Brasil Empreende e dessa questão de empreendedorismo ou como é que funciona isso, tipo, essas pessoas que receberam, porque, eu acho que até tá citado no material de vocês que tem uma parceria com a Generativement, foi feita alguma parceria com eles juntos? Atualmente, não, a gente já fez coisas junto com eles, mas anteriormente, né, na época de 2019, quando a gente tava no âmbito mais universitário. Ah, entendi. Eu pergunto não, mas porque, pra quem nunca fez esse tipo de voluntariado e tal, eu recomendo a Generativement, tem em todo o estado do Brasil, eu acho maravilhoso, e eu fiz muito, eu trabalhei na Generativement e fui voluntário da Generativement inúmeras vezes, e é impressionante quando tu entra numa sala de aula de pessoal mais humilde, enfim, coisa do tipo, e tu começa a falar de empreendedorismo, começa a te falar de que as pessoas podem construir, uma vida diferente pra elas mesmas, que obviamente não é fácil e tal, mas que elas têm, elas podem visualizar o que elas têm pra construir, elas podem ir atrás, podem dar um jeito, e tentar construir uma alternativa que ela não precisa ficar presa ao que o sistema tá oferecendo pra ela, ilumina os olhos da criança, da criançada, do adolescente, o pessoal se anima, e é tipo, é bizarro como isso não é uma coisa comum, como a sociedade brasileira não valoriza isso, e é fundamental pro cara construir um país decente e ter gente empreendendo, então, é só isso, eu queria só fazer esse parênteses pra dizer, se vocês não fazem trabalho ligado a empreendedorismo, coisa assim, que é uma coisa, não precisa falar de liberalismo, é falar de empreendedorismo, tem muita demanda no país pra isso, muita demanda, conheça o Generativo, conheça o SFL, gente que tá na idade, depois, lá no final do episódio, fala pro pessoal como é que eles podem se envolver também, mas enfim, eu só queria fazer esse relato aí, porque eu realmente acredito que é transformador, e o projeto é esse que tu vai falar agora mais também, eu tava vendo o documentário, é sensacional, mas desculpa, Júlio, vai lá. Não, não, inclusive a Junior Activement já alcançou este marco que o Vinícius quer alcançar com o SFL, porque a Junior Activement tem vários grandes empresários hoje que na juventude passaram pelo programa e relatam que aquilo mudou completamente a visão deles, então o rumo para o qual o SFL está indo é um rumo muito bom, eu vi o SFL lá no início em 2012, quando era o EPL, que eu participei de alguns eventos em Porto Alegre, saber que depois de 10 anos ele está indo para o rumo certo me deixa bastante feliz, legal que vocês estão com essa meta, mas dentro dele tem essa parte da regularização fundiária, aonde que ela entra, explica pra nós por que a regularização fundiária é uma pauta importante, vamos lá, a regularização fundiária é um problema gigantesco aqui no Brasil e na América Latina no geral, vários dos países subdesenvolvidos também, a gente tem um livro bem interessante do Hernando de Soto que ele chama só vou ver aqui, o mistério do capital, exatamente, está na minha eterna lista que eu nunca cheguei nele, está na minha eterna, todo mundo fala para ler esse livro e eu nunca chego. E ele fala basicamente que a diferença dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento que nunca se desenvolvem, é a questão do direito de propriedade, porque os meios para você ascender socialmente acabam envolvendo crédito, acabam envolvendo garantias, e aqui no Brasil, na América Latina, enfim, vários outros países desenvolvidos, a gente tem um mercado morto, a gente pode dizer porque a gente tem milhares e milhares e milhares de imóveis sem regularização, então o que a gente tem basicamente pessoas que são, tem a posse daquilo, daquela casa, então ela reside lá, mas ela não tem nenhuma documentação daquilo, então a pessoa não pode usar esse imóvel como garantia, essa pessoa não pode usar esse imóvel para deixar de herança para os filhos caso ela morra, a pessoa não pode, ela não tem sequer um endereço reconhecido então ela não pode abrir uma conta num banco e um dos piores efeitos disso é em relação à prisão preventiva, que se você não tiver um domicilio reconhecido você pode ficar em prisão preventiva ad eternum, sabe? Meu Deus do céu, eu não sabia disso. É isso que explica então aqueles casos de gente favelada, pobre, que fica presa tipo favel preventivo. o mendigo que fica para sempre, né? Exato. Eu sempre achava tipo, o pessoal está preconceito talvez ou a falta de um advogado, mas essa explicação acho que faz bastante sentido realmente pelo sistema estatal, pela ótica, olha, não tem endereço e não pode... E daí é bizarro, o cara, se eu matar alguém agora aqui, agora, na frente da câmera e for preso, eu vou lá, vou assinar um termo dizendo eu não vou fazer mais nada agora, vou aguardar julgamento e eles me mandam para casa. É isso que acontece. Agora, se o cara é pego roubando e daí não tem isso aí, o cara não tem como sair da prisão. Que loucura. Exato. E é uma complicação gigante para o sistema jurídico, né? Porque como é que você vai procurar o cara depois para dar andamento no processo? Não tem uma residência. Então, como é que faz? Quer dizer, pelo menos legalmente não tem uma residência. Exato. Tem a casa que ele mora, mas não é a casa dele, digamos, no documento, né? Pessoal, uma breve pausa na nossa programação para quem está procurando alternativas de investimentos. O futuro é muito incerto, mas o que sabemos com certeza é que impostos vão ser cobrados e que o mundo está ficando cada vez mais digitalizado. Por isso, empresas que utilizam novas tecnologias para atingirem crescimento exponencial, as chamadas startups, são apostas interessantes de investimento, né, Fux? Exatamente. E a CapTable, a nossa parceira desde 2018, está crescendo e colocando cada vez mais startups à venda na sua plataforma. Caso você queira participar de um grupo que analisa na minúcia investimentos em startups, esse grupo liderado pelo Júlio Santos, meu colega aí de podcast, conheça o Tapa Angels. A gente já fez diversos eventos para quem está no grupo. Conversa com founders de startups, discussão das teses de investimentos de cada modelo de negócio. A gente também viu como é que se avalia e se investe em startups. Então, tudo isso é gratuito. É só se inscrever no nosso site, tapadamilhavisiva.com.br. Tem um banner bem grande chamado Tapa Angels. Clica lá, se inscreve, vem participar do grupo, vem participar das discussões e vem aprender a investir em startups. Voltamos ao episódio. E o problema da regularização fundiária, tu não ter, assim, acho que é bom explicar para quem nunca mergulhou muito nesse assunto, tu não ter o reconhecimento do título da tua propriedade, ele acarreta tu ficar desconectado de boa parte da tua vida do capitalismo em si, do sistema de livre mercado. Exatamente. Em várias partes, que nem tu já citou algumas delas e eu acho que são as principais, que é, tu não conseguiu utilizar aquele título ali, tu tem uma casa e tu não consegue dizer que aquela casa pode estar em garantia para um empréstimo, tu não pode dizer, passar aquilo para o teu filho e uma família com o passar dos anos, com o passar das gerações, acumular patrimônio, que é o, acho que é um dos principais pontos que o De Soto fala nesse livro, pelo menos o meu amigo que leu ele cita muito este ponto. Não é tu, Fux, é um outro amigo. Eu não li o livro ainda. O Fux começou a rir. Mas é impressionante como que o capitalismo na América Latina, porque o De Soto, ele é? Ele é da América Latina, né? Peruano ou colombiano? Peruano. Peruano? Acredito em peruano. Que é que ele tem os mesmos problemas que nós no Brasil. O capitalismo não desembarca no Brasil. Chegou as caravelas, mas não chegou o capitalismo. Não veio as coisas boas do hemisfério norte, que é o capitalismo, que é o livre mercado, que é tu transmitir, acumular riqueza e transmitir com o passar dos anos e das gerações. Tu pega uma família que é eternamente pobre. Um dos grandes pontos dela ser eternamente pobre é que ela não consegue botar patrimônio em cima do lugar que ela vive. Ela não consegue botar riqueza em cima do lugar que ela vive e ficar naquela inconstância do resto da vida durante toda aquela vida dela. É isso o problema da regulação fundiária, da falta da regulação fundiária? Tem mais alguma coisa? É um dos principais problemas. porque se a gente for olhar as favelas hoje, a grande maioria dela não vai ser desfeita. Já foi-se o tempo onde era conveniente politicamente você chegar com tratores e derrubar tudo aquilo. Hoje não. Hoje, se você fizer isso, vai ser um absurdo. Vai sair no jornal e vai ficar um mês falando a respeito. Porque já não se tem mais essa visão de que o pessoal não pertence lá, sabe? A gente vê que o pessoal pertence lá. Eles batalharam, construíram as casas e tudo mais, mas eles não são donos daquilo. Então, tem famílias que estão em favelas, principalmente, há 50, 60 anos que não têm o título de propriedade e o pessoal morre de medo de falecer e não poder deixar isso certo para os sucessores, sabe? Para os herdeiros. Então, esse é um grande problema. A gente tem uma estimativa que mais ou menos 50% dos imóveis no Brasil têm alguma irregularidade. 50%? 50%. Meu Deus do céu. Mas a indenha de favela é bem menor, né? Tipo, eu estava vendo os números ali, é 11%, é isso? Mais ou menos isso. A estimativa é que tenham 13.151 favelas no Brasil em 743 cidades. Então, ainda assim, é um problema gigantesco. A gente vê no Rio de Janeiro, a favela da Rocinha, por exemplo, tem mais ou menos 70 mil pessoas que moram lá, que é mais do que 90% da população das cidades brasileiras. Exatamente. E em São Paulo tem favelas bem maiores ainda, né? Heliópolis, Paraisópolis, que são verdadeiras cidades. E daí todas essas pessoas não são donas daquele lugar que elas dormem toda noite. É um negócio bizarro isso. A grande maioria. Não são todas, porque já existem algumas iniciativas para fazer regularização fundiária. E um exemplo bem legal, pioneiro nisso, é o projeto Cantagalo, lá no Rio de Janeiro, onde eles fizeram a regularização da comunidade de Cantagalo, através de parceria com o Instituto Atlântico. E, basicamente, eles descobriram uma brecha legal para poder fazer a regularização fundiária lá. Porque o que acontece? É até uma daquelas coisas que só acontece com o Estado, né? Se alguém invadir uma terra privada e morar lá por, sei lá, cinco anos, que falar que trabalhou lá, que estava usando frequentemente aquela terra, ele pode entrar com um recurso de uso capião e pegar aquela terra para si. Para a terra estatal, não. Para a terra do Estado, você não pode, de qualquer forma, de forma alguma, alegar o uso capião. Então, a terra do Estado é a terra do Estado eternamente. Então, o cidadão não pode preitear, ter aquele título para ele. Porém, quando foi ter essa regularização lá no Rio de Janeiro, eles viram que não é proibido o caminho inverso, na verdade. Que é o Estado ceder as terras para as famílias que moram nessas terras que estão hoje ocupadas. Então, através disso, desse artifício, eles conseguiram mudar até a Constituição Estadual do Rio de Janeiro, e fizeram um trabalho fantástico lá de entrega de institutos de propriedade para as famílias. Eles regularizaram, basicamente, a favela inteira lá. Foram diversas, diversas casas, não sei o número exatamente hoje, mas é um dos principais projetos que tem de referência aqui no Brasil. Mas o problema é que isso ficou basicamente isolado lá, porque muitas vezes nem é conveniente politicamente para fazer isso. Dá um trabalho grande, envolve muita coisa de engenharia, de georreferenciamento, tem que fazer cadastro social, é um trabalho enorme, e aí você também perde aquela promessa política, de o cara que vai lá na favela na eleição, dá cesta básica, tira foto, dá beijo na criança, e fala que vai fazer um monte de coisa, e depois da eleição não volta. Então, tem esse grande problema que acaba não sendo tão conveniente politicamente e regularizar as comunidades. Mas, então, em resumo, é vontade política, nesse caso aí, tipo, o que você precisa para fazer, por exemplo, um projeto desse? Você falou que teve que mudar a Constituição no Rio de Janeiro, isso é geral? Você sabe dizer se são todos os estados que precisam de uma autorização, precisam mudar a lei, precisam fazer alguma coisa para fazer? Bom, basicamente, hoje a gente tem uma legislação federal bem interessante para ajudar a regularizar isso. Então, inclusive, vem sendo feita bastante regularização mais agrária, por conta até do público do Bolsonaro, hoje em dia, ele vem entregando bastante título para a área rural. Sim, principalmente na região norte, assentamentos de diversos anos que o pessoal ficava com aquela promessa de sempre, vamos fazer a reforma agrária, dava assentamento, mas nunca entregava o título. Então, mantinha a população também refém do pessoal que estava no governo antes. Se tem uma coisa bacana que esse governo fez, foi falar, meu, essa terra é tua, toma o título, se vira, você vai poder usar isso aqui para plantar, para dar a garantia, enfim, acho que tem pontos bons e ruins em todo o governo, mas esse é um ponto interessante agora. E, inclusive, teve uma alteração de lei através do do Vinícius Poit, que ele fez uma emenda, salvo engano, para fazer aquela Casa Verde Amarela, que é um programa novo, que é basicamente uma reedição do Minha Casa Minha Vida, com algumas coisas, mas o Vinícius Poit entrou com uma emenda facilitando muito a questão da regularização fundiária. Então, hoje já se tem um acaboço legal aqui no Brasil para fazer a regulamentação dessas casas, mas, basicamente, falta abraço, porque tem todo um trabalho que precisa ser feito, como eu falei, tem que fazer cadastro social, tem que fazer georreferenciamento, tem que medir os lotes, tem que fazer planta, tem que ter arquiteto e engenheiro envolvido, um monte de coisas, já se tem base legal para que isso seja feito de forma gratuita para a população, principalmente a mais carente, mas as prefeituras, em geral, que são responsáveis por fazer isso, não tem mão de obra qualificada. Então, e muitas vezes eles sequer sabem que isso é possível. Então, até um caso bem interessante de um dos documentários que a gente produziu dentro do Brasil Empreende, que foi o primeiro documentário de realidade virtual feito em parceria com a Atlas Network, onde a gente filmou lá uma comunidade em São Paulo, falando a vida do pessoal lá, como é que era morar nos barracos, a vida empreendedora do pessoal que tinha, tipo, um molecada que vendia brigadeiro na rua, sabe? Então, a gente tratou sobre essa pauta da importância dos direitos de propriedade e um dos voluntários do Instituto For Liberty, o Vitor Graçano, que hoje está integrando a minha equipe de campanhas, ele viu esse documentário e falou, nossa, meu, olha que pauta importante, sabe? E ele foi ver como é que funcionava isso na cidade dele. Ele falou, meu, como é que está isso aqui? Como é que é a cidade? Tem muita coisa irregular? Como é que está? Aí ele descobriu que tinha um projeto de regularização fundiária lá na cidade dele, que estava parado já há bastante tempo, porque não tinha gente para tocar, sabe? Não tinha mão de obra para tocar. Sim. Aí ele falou para o pessoal da prefeitura mineiro, super jeitinho, igualzinho do Zema, sabe? Inclusive o sotaque, chegou, ô pessoal, como é que eu faço para ajudar aqui? Sabe? Daquele jeitinho mineiro, foi muito bom. E aí o pessoal da prefeitura falou, bom, a gente não tem gente para tocar isso, sabe? Se você puder ajudar de alguma forma, vai ser bom. aí ele fez um trabalho voluntário, foi batendo de porta em porta todas as casas lá nos bairros da cidade, fazendo um cadastro social, fazendo entrevista com os moradores, aí depois levou lá engenheiro para fazer medição de lote, levou pessoal para fazer planta, tudo mais, e por conta desse trabalho que ele fez, entregou 180 imóveis. Isso em 2021. E aí, cara, ele ficou famoso na cidade, né? Pô, vai ser eleitoriador. Ganhou o carinho, né? A gente fala que em breve ele vai privatizar a cidade, chama Barroso, uma cidade bem pequena, ele vai privatizar, vai ser a primeira cidade privada do Brasil, e ele vai ser o CEO da cidade. E aí, então, só para concluir, ele ficou super contente com esse negócio, ficou super empolgado, hoje em dia está fazendo um monte de curso sobre regulação fundiária e tal, e quando teve essas 180 moradias para serem entregues, o Zema foi lá, falou, nossa, meu, quero ajudar o pessoal, como é que a gente faz? Você foi lá entregar os títulos de propriedade para as famílias e tal, aí eu falo, o Zema, você é super bem-vindo para vir entregar os títulos, a gente super apoia, mas a gente precisa de verba para regularizar mais duas mil moradias. Aí, eles não estavam nem cadastrados no programa do governo de Minas para fazer regularização fundiária, porque estava parado o programa, né? O Zema foi lá, entregou esses títulos, falou, não, beleza, vamos resolver. Botou o Vitor em contato com os assessores, com todas as coisas, assim, liberaram o verba e hoje eles já entregaram mais 2.620 títulos. Então, eles estão quase regularizando a cidade inteira e hoje ele está dando basicamente consultoria para as cidades vizinhas, né? Que espalhou a notícia, né? Então, tem várias cidades ao redor também que tem um monte de propriedade sem documentação e o pessoal falando, meu, como é que a gente pode fazer isso aqui? Sabe? Aí, ele está dando consultoria para as cidades vizinhas, está sendo um projeto superinteressante nesse sentido. Que maravilha, cara. Voltando um pouquinho, assim, por que o Brasil tem esse problema, né? Tem aquele documentário que está na página de vocês, que vai estar nas nossas show notes, dividido em três partes, muito bom aquele documentário, que mostra toda a contextualização de como ocorreu isso, mas eu fiquei com uma dúvida ao ver o documentário de uma que não ficou muito claro para mim. Esses lugares de problema de regularização fundiária do Brasil basicamente é a área pública, né? Não é a área privada, né? Não é invasão de uma área que se tinha um registro no cartório que alguém era dono. Não, são áreas claramente que se sabe que é da União. Da União, ou do Estado, ou do município. Se tem todo tipo de problema, na verdade, né? A gente gosta de dizer que, na verdade, esse problema surgiu tem muito tempo. Principalmente a partir de 1850, quando foi instaurada a Lei de Terras, que no Brasil ainda era época imperial, o pessoal estava embaixo da arrecadação, precisava botar alguns impostos, umas taxas, como sempre, né? Estados querendo arrecadar em cima da população. E diferentemente dos Estados Unidos, onde na corrida para o Oeste eles falaram, ó, tantos acres de terra que você chegar e trabalhar vai ser teu, aqui no Brasil, não. Eles falaram toda terra desocupada passa a ser o Estado. E se você quiser ter terra, você precisa comprar do Estado, basicamente. Então, essa era uma forma que eles buscaram de conseguir dinheiro, né? Então, tinha que comprar as terras do Estado, tinha que pagar umas taxas, né? Cartório, aquele tipo de coisa. mas isso se torna um problema muito grande a partir do fim da escravidão, né? Porque você tem todo aquele monte de mão de obra qualificada que trabalhava nas fazendas, né? Os escravos que depois de libertos não tinham para onde ir e apesar de serem, terem uma grande qualificação, né? Para lavrar uma terra, para cultivar, criar as coisas por conta própria, eles não podiam porque as terras eram do Estado e eles não podiam basicamente chegar num lugar desocupado, plantar, né? Cultivar a terra e tomar para si. Então, você imagina que toda aquela massa de escravos ficou sem ter para onde ir, sem ter emprego, sem ter basicamente fonte de renda, então o pessoal começou a ocupar uns casebres, basicamente, principalmente no centro do Rio de Janeiro, né? Então, onde surgiram os cortiços que tinham um monte de gente amontoada, dezenas e dezenas de pessoas morando na mesma casa, tudo amontoado e basicamente isso começa a dar surto de doença, né? Porque, imagina, um monte de gente sem renda, sem cenamento básico, tudo amontoado, sem ter como ter um mínimo sustento, né? Então, cara, começa a ter um monte de problemas de doença e começa a dar um monte de problemas na cidade do Rio de Janeiro e a partir disso começa a ter um monte de medidas higienistas por conta do governo do Rio de Janeiro. Então, eles começam a demolir os cortiços e falando, galera, vaza daqui e o pessoal começa a ir para os morros. Então, é a partir disso que começam a surgir as favelas, né? Cara, procuraram o lugar mais distante lá para onde não tinha casa, começaram a levar os escombros, né, dos cortiços, começaram a construir os barracos a partir disso. Então, basicamente, é assim que surgem as favelas aqui no Brasil. mas esse problema de falta de propriedade tem também em áreas privadas, porque se tem também grandes lotes que foram invadidos há muitos anos, né, tem ocupações lá que a gente se diz de 30, 40 anos que não se tem qualquer chance do dono original recuperar aquilo, porque basicamente hoje tem 500 famílias morando no terreno. Então, como é que vai mandar toda essa galera embora, vai demorar as casas todas, vai pegar o terreno de volta? Isso é um problema gigantesco hoje, inclusive. Tem que se fazer acordos legais, né, muitas vezes até o próprio dono da terra e fala, meu, pra mim é mais conveniente vender isso, sabe? Se a gente puder chegar a um acordo com os moradores e os próprios moradores, eles são afim de comprar se eles tiverem possibilidade, sabe? A gente fez uma campanha, um evento pra exibição documentária numa comunidade na Zona Sul de São Paulo também, e eu tava conversando com os moradores, vários deles que já tinham perdido a casa mais de uma vez, que chega o pessoal lá, derruba tudo, eles reconstruem de novo e tal, e eles falam, meu, a gente tem interesse de regularizar as coisas, a gente tem interesse de comprar se for preciso, a gente paga o valor, um valor justo desde que esteja nas nossas condições socioeconômicas, faz um parcelamento que a gente possa ir pagando aos pouquinhos com nossas condições de renda, mas a gente quer fazer isso, sabe? Mas tem uma insegurança jurídica tão grande que até nesses casos, quando tem um possível acordo, o negócio não anda, é complicado. Ah, que loucura isso. É impressionante, impressionante como isso é um problema crônico e faz total sentido a origem, pensando, tu citou a tomada do Oeste nos Estados Unidos, Tinha os índios lá, tem esse probleminha pequeno aí que o governo americano ignorou, mas o que eles aplicaram fora a parte da... É que como os índios americanos, eles circulavam, acho que eles não ficavam em um lugar exatamente fixo, mas de qualquer maneira o princípio de... Aquilo que você consegue defender, manter cuidado e tal, passa a ser sua propriedade é o princípio de Locke, tá ligado? E é o contrário do que foi feito no Brasil, no Brasil foi o Estado, então na dúvida do Estado e pague o Estado. É máfia, né, pessoal? É uma máfia, é impressionante. Pessoal, uma breve pausa aqui na nossa programação para você que está preocupado com o futuro do Brasil. Se você está pensando em alternativas no exterior, conheça os serviços da nossa parceira CETI. Eles têm quatro e-books à venda que ajudam você a entender como se internacionalizar. Os quatro e-books são Desafio Nômade Digital em 28 Dias, Investimento para Iniciantes, Enciclopédia de Segundas Cidadanias e a Enciclopédia de Bancos Offshore. É isso aí. E os capítulos iniciais estão disponíveis para consulta gratuita lá no site deles. E caso vocês tenham se decidido em sair do Brasil, está naquela dúvida de onde é que eu posso ir, a CETI também tem uma consultoria personalizada disponível. Se você ficou interessado, entre no link do TAPA para ganharmos uma comissão caso você contrate um serviço deles. O link está no nosso site tapadamanhovisível.com.br barra bandeiras. Voltamos para o episódio. Eu acho esse trabalho de regularização é sensacional porque quantas pessoas a gente está falando aí? Eu estava falando de 11%. São 17 milhões de pessoas que vivem hoje em dia em favelas brasileiras. 17 milhões é tipo uma população enorme, gigantesca. Mas não é só de favela que a gente está falando. É impressionante. Tem outras regiões que não têm o título de propriedade e o capitalismo não avança e o livre mercado não avança. Fica essa instabilidade se um dia você vai ser dono daquilo dali ou se você vai conseguir passar para os seus filhos. Você não tem um apreço por melhorar aquilo porque se não vai ir para frente você não vai melhorar. é a janela quebrada. Tu não dá valor pela tua vizinhança se tu não é dono daquilo de fato. Aquilo não melhora com o passar do tempo. E no documentário, cara, no documentário é muito bacana. Acho que é só importante citar qual é o documentário que a gente não falou. Isso é que vai estar no show notes. Isso. Isso. O documentário se chama Título de Dignidade está no canal do YouTube de Stories for Liberty Brasil dividido em três episódios. Basicamente, ele conta no primeiro episódio a história das favelas, uma versão bem mais expandida dessa que eu fiz. No segundo episódio fala basicamente da importância do direito de propriedade para essas comunidades, principalmente. E no terceiro episódio falam sobre basicamente reformas estruturais que têm que ser feitas aqui no país para que garantam uma melhor ascensão social. Então, como reforma tributária, como, enfim, diversas aquelas eternas reformas têm que ser feitas aqui no Brasil que nunca acontecem. Esse é só do terceiro documentário. Não, desculpa, fala, Júlio, depois eu comento. Porque no decorrer dele é falado, é entrevistado as pessoas que moram na favela, porque ele é bem focado na situação de favela e do Rio de Janeiro. E é muito citado pelas pessoas a palavra respeito e dignidade. É impressionante como, eu não sei se foi da edição do documentário que enfatizou essas palavras ou se, de fato, isso está no discurso das pessoas que moram nesses ambientes. Mas faz sentido, eu não estou dizendo que não faz sentido, faz total sentido que o que elas estão buscando é um respeito e uma dignidade na vida delas. É um negócio que, para nós que não estamos vivendo isso, a gente não sente na carne o que elas estão sentindo. Aquele negócio de você estar à margem da sociedade. Você não consegue fazer um cadastro numa loja porque você não tem o seu endereço. Você não tem um numerozinho de CEP ali para você botar e o número da rua e o nome da rua, o número da casa e o número do apartamento ou sei lá qual é o número da unidade. É bizarro isso. A pessoa se sente parte da sociedade, porém, e eu acho isso importantíssimo por causa disso, para dar dignidade humana do respeito que elas precisam, mas, por outro lado, elas têm uma parte de um discurso meio de esquerda, meio de esquerda dentro disso tudo que eles falaram ali, que os burgueses, o cara fala lá, os burgueses que moram lá no asfalto, as coisas assim, fica esse discurso de eu e eles. Mas eu vejo que essa pauta é tão sensacional para a gente se apropriar dela porque a esquerda não sabe lidar com o título de propriedade. Propriedade não é da esquerda, não é da esquerda. Isso com certeza eles não vão defender. Então, a solução para essas pessoas com certeza vai vir de uma pessoa que defende a propriedade privada que somos nós. Então, eu acho muito legal isso que vocês estão fazendo e é uma pauta que tem que pegar e se grudar. Uma bandeira, essa bandeira é nossa. Embora que tenha essas narrativas de esquerda que provavelmente os caras são bombardeados pela esquerda o dia todo, esses líderes comunitários e tudo mais, mas é uma oportunidade de ouro para mostrar para essas pessoas qual é a solução que elas de fato possam ter que está na propriedade privada. Com certeza. Inclusive, sobre o comentário que você fez, Júlio, se focou na edição, nas palavras de dignidade, na verdade, não. O pessoal de fato fala isso. Eu acredito que não. o documentário chama título de dignidade, mas uma curiosidade que a gente mudou o título do documentário recentemente porque para o lançamento sempre tem aquelas coisas marqueteiras que é sempre bom para ter o lançamento. A gente fez, o título chamava na verdade o Estado contra os Pobres porque é como que o Estado faz para manter essa galera na pobreza eternamente. Como um monte de coisas que foram feitas de propósito para manter a galera assim. Mas dado que a gente está fazendo nosso curso de empreendedorismo com um monte de parcerias com escolas públicas, pegava mal. A gente fala, chegar para eles apresentar, o Estado contra os Pobres, vocês que são escola estatal aqui, vamos falar mal de vocês, dentro da escola de vocês. Então, a gente acaba pegando um pouco mal e a gente acabou mudando título para título de dignidade. É muito bom. E faz sentido realmente quando tu pensa na questão da dignidade e é uma coisa que é tão pode ser até pequena em relação a todos os problemas já citados, o cara não tem o direito à propriedade, mas é tipo, tu não pode nem tirar férias, tu não pode nem viajar, porque a casa, se ela ficar desocupada, alguém pode pegar a tua casa e tu não tem para quem apelar, nem a justiça estatal tu pode apelar, porque tu não era dono da casa. Então, isso é muito doido. Mas, eu queria saber assim, Vinícius, porque é sensacional, o documentário tem três partes, vai estar no show notes, você está ali o título, o Vinícius já comentou, mas se quiserem entrar no nosso site vai estar lá o link, vale a pena ver. Eu discordei só da terceira parte, só na terceira parte do documentário tinha a Helena Landau defendendo que tinha que redistribuir a carga tributária brasileira junto com o Salmoel Pessoa e tal, e daí tipo, não, tu tem que reduzir a carga tributária brasileira, não é redistribuir miséria, é reduzir. Mas, fora isso, ela levanta alguns pontos muito bons sobre como as privatizações mesmo ajudaram no acesso a bens de consumo e serviços de massa que antes, quando era o Estado se arrogava a capacidade de fazer, não fazia, as pessoas não tinham telefone, não tinham nada. Como é que fica a questão do saneamento básico nessas regularizações? Porque isso é um problema crônico dessas favelas. Como é que eles, como é que passa cano no meio do morro lá que está, que não tem uma estrutura prévia? Bom, eu acho que nesse aspecto sempre tem aquele discurso bem populista, estatista, de, ah, se não for o Estado, quem é que vai levar assinamento básico para as favelas? Bom, basicamente já não leva, né? Em boa parte das favelas do Brasil, principalmente favelas, mas muitos lugares também que, região mais pobre, por exemplo, regiões ribeirinhas na Amazônia, é assim que não tem saneamento básico, tem, tem, mas a gente pode dizer que o saneamento básico nessas regiões já é privatizado, porque quem faz isso é para a população, são eles que prestam todo tipo de serviço, desde passar poste, confiação para ter luz, internet, e botar cano nas ruas, sabe? então se fala, como é que a gente vai fazer o saneamento básico sem o Estado? Cara, eles já não fazem quem faz a população, basicamente já é privado, então o que o justiço de propriedade pode ajudar é que tendo documentação, tendo como usar os móveis com garantia, tudo mais, chega uma série de serviços que hoje estão alheios a essas comunidades que o mercado pode prestar, a própria especulação imobiliária, que hoje é muito tida como demônio para muita gente, por que não poderia ter talvez uma imobiliária, uma construtora que fala, meu, olha o morro do Rio de Janeiro, a vista magnífica que deve ter lá de cima, meu, eu pagaria uma grana absurda para os moradores de lá, para eles comprarem uma casa digna ou outro lugar para fazer um mega empreendimento no topo do morro lá, sabe? com vista para a lagoa, com vista para o mar. Então... Eles só não fazem isso porque não conseguem comprar... Basicamente, não tem título de propriedade, então eles não conseguem comercializar, e como você também citaram, não tem nenhum incentivo dos moradores a melhorarem essas casas, porque, bom, basicamente eles podem ser removidos de lá a qualquer momento, então não faz reboco, não faz um saneamento básico decente, não melhora a infraestrutura no geral, fica sempre aquele mínimo para poder sobreviver. então com o título de propriedade, com a documentação necessária, tem muitas coisas que a gente hoje pensa, não, isso não chegaria, cara, chegaria muito mais rápido do que a gente imagina. E uma coisa que é bacana do documentário também, que na primeira parte eu fiquei com uma angústia, assim, meu Deus, cara, isso pode ser resolvido privadamente, isso pode ser resolvido privadamente, fiquei pensando, quando chega o segundo episódio, eles resolvem um título de propriedade e a geolocalização ali, o georreferenciamento, com a associação de moradores, que é basicamente privada, assim, é uma associação deles ali, aparentemente, eu não sei qual é a natureza daquela associação de moradores, mas essa é uma solução que é genial, cara, genial, porque se tu pega, se aquela associação de moradores que mapeia cada uma das casas ali, cada uma das moradias, diz, isso aqui é dono disso, ah, como é que o fulano consegue fazer uma transação? Não, é só ir lá na associação de moradores que ele me deu o título que eu sou o dono disso aqui, e daí depois ele consegue fazer alguma transação, ele é o fiel ali que consegue fazer alguma transação, e aquilo surge, se tu para pra pensar, se eles tivessem uma maior, agora o Estado entrando em outras coisas também, não só na propriedade da casa, mas de outras coisas, se eles tivessem liberdade de fazer transações financeiras internamente, se eles pudessem, sei lá, se o agiota fosse mais regularizado, coisa assim, pequenas instituições financeiras, o cara poderia falar com a associação de moradores, não, não, vamos fazer uma garantia aqui, daí ele começa a reconhecer aquilo completamente longe do Estado, aqui, seu cartório, seu sistema financeiro, fiquem longe daqui que a gente está se resolvendo, entendeu, e pelo jeito, é o início de uma resolução, mas daí essa associação de moradores também já está sendo reconhecida pelo próprio cartório, eles citam o nome de uma instituição lá da cidade do Rio de Janeiro, que eu não me lembro o nome, que já está reconhecendo o que a associação diz para ser o dono de cada uma daquelas unidades, isso é uma baita evolução, né, cara, isso é, aparentemente, existe um caminho, e o que o ECEFL está fazendo, além desse exemplo de Minas Gerais, o que vocês estão fazendo no Brasil e empreende, para, tem alguma atuação de vocês dentro lá das favelas, alguma coisa assim, do Rio, ou não? Bom, basicamente, a gente está no estágio bem inicial, né, sobre isso, ainda, é uma coisa que a gente quer avançar nos próximos meses e anos, a gente pretende continuar com esse projeto do Brasil e empreende tanto na parte de cursos para a população mais pobre, quanto para, na parte de regularização fundiária, então, a gente tem pouca entrada ainda, a gente tem que entrar em algumas comunidades, principalmente mais em São Paulo, até por questão de segurança, né, porque no Rio de Janeiro a questão é complicada, além de estar tomada por tráfico, boa parte das favelas hoje está tomada por milícia, então, cara, você está em uma situação ruim em ambos os lados, então, é bem difícil a gente conseguir entrar lá para fazer qualquer tipo de trabalho, até para a gente poder fazer a gravação do documentário foi complicado, a gente precisou de alguns intermediários, pessoal que já tinha experiência de produção de vídeos, de coisas assim, nas comunidades, porque eles já sabem basicamente com quem tem que conversar para não ter nenhum tipo de problema, sabe, então, até por questão de segurança, é uma coisa mais difícil para a gente hoje, mas mais focada em São Paulo, Minas Gerais, outros lugares, a gente já está tendo algum tipo de acesso, em algumas comunidades isoladas, ainda é um negócio ainda bem inicial, mas a gente vem tendo contato com os moradores, né, como eu falei, quando eu fui fazer essa exibição documentária de uma das comunidades em São Paulo, o pessoal tem muito interesse em fazer regularização, então, é uma coisa que a gente pretende trabalhar nos próximos anos. O que a gente está fazendo para ajudar por enquanto? A gente está com um e-book sobre regularização fundiária, que está saindo agora, basicamente, ele é um manual, ele fala sobre toda a legislação, todas as coisas que já existem facilitadas pelos órgãos públicos, como eu falei, basicamente já tem um acaboço legal bem facilitado para isso atualmente, mas falta mão de obra, ou então, falta o morador saber como dar entrada nesse processo, né, mas às vezes ele tem interesse e eles também caem muitos golpes, sabe, esse até foi um relato que eu recebi quando eu fui lá nessa comunidade, o pessoal fala, tá, mas você apresentou aqui esse documentário para a gente, mas e agora? O que vai acontecer? O que você pretende fazer? Porque vir falar é fácil, todo mundo vem aqui e fala, inclusive vem um monte de malandro aqui que promete que vai regularizar, toma mil reais de cada família aqui e depois some, então tem, é uma coisa desumana, assim, sabe, o pessoal já está nessa situação horrível e vem gente ainda dar golpe para ficar pior, então com esse e-book que a gente está produzindo é no sentido até de informar os moradores, cara, qual que é o primeiro passo que você pode dar? Pode ser fazer uma associação de moradores, como o Júlio citou, que facilita um pouco do trâmite? Pode ser, ou então, ah, é uma área privada que foi invadida há muito tempo, que não se tem sequer uma chance de retomada do proprietário? Como é que a gente faz para dar uma entrada de uso campeão, de ter um acordo com o proprietário, sabe? Então, a gente está falando nesse e-book, nesse manual de regularização fundiária, basicamente um passo a passo de como iniciar esse processo de regularização e a partir disso a gente pretende fazer mais eventos nas comunidades, né, levar esse material para os moradores, fazer algumas capacitações com eles, falar, gente, ó, esse aqui é o passo a passo. A gente, infelizmente, enquanto estudos de Friday Beach, a gente tem algumas limitações de onde a gente consegue chegar, por conta de, até legislação americana em questão de contato com o órgão público, a gente tem algumas barreiras, mas até na boca do gol a gente pretende chegar para esse pessoal, sabe, daí para entrar no processo legal com o órgão público a gente não pode ajudar ao menos ainda, mas depende com alguns parceiros, coisas assim, a gente consegue avançar ainda mais. Então, essa é a ideia daqui para frente. Muito legal, sensacional. Então, o resumo dos resultados atingidos, tem os números aí? Você citou alguns no início? Tenho, tenho sim. Bom, eu posso falar algumas coisas desde o início lá do Brasil Empresa em 2019, né, que, bom, a gente fez basicamente o primeiro documentário de realidade virtual da Atlas Network, como eu falei, que é, a Atlas Network é uma instituição também sem fins lucrativos que basicamente é um guarda-chuva, né, eles arrecadam dinheiro de muita gente em doações e redistribuem para projetos liberais ao redor do mundo e eles são um grande parceiro do Brasil Empresa e eles já financiaram acho que três grants para a gente começou lá em 2019 com essa parte dos eventos nas universidades depois a gente recebeu mais um grant para fazer essa parte do documentário sobre as favelas e mais um grant também onde a gente fez o curso e mais o terceiro episódio do documentário que fala um pouco mais sobre facilidade de fazer negócios então a nossa ideia é aplicar para mais alguns grants com eles e continuar sendo parceiros por um bom tempo porque, cara, ajuda muito esses recursos que eles trazem para a gente até por a gente ser uma instituição de voluntários, né a gente não tem uma renda recorrente Bom, mas basicamente a gente produziu esse primeiro documentário em realidade virtual com eles a gente ganhou já um prêmio que se chama Smith Student Outreach lá em 2019 que também foi basicamente o melhor evento focado em estudantes do mundo de parceria com a Atlas Network lá em 2019 2021 a gente ganhou também o Think Tank Shark Tank da Atlas esse ano 2022 a gente participou do Liberty Award Latina América como um dos melhores projetos da América Latina que o Livres inclusive foi vencedor com o projeto deles sobre saneamento básico é um projeto fantástico também inclusive quero deixar os parabéns para o Livres por isso e além dessas premiações que a gente ganhou nosso documentário hoje já tem mais de 30 mil visualizações no YouTube a gente tem mais de 100 mil pessoas atingidas através das parcerias que a gente fez com o curso de empreendedorismo bom, tem esse book que a gente está acabando de lançar agora e a gente pretende alcançar também algumas milhares de pessoas mas os 180 imóveis regularizados lá em Barroso em 2021 que foi uma consequência do programa e mais 2.600 e poucos esse ano então e mais as outras cidades estão recebendo hoje orientação para regularizar então o programa está tendo um alcanço assim fabuloso sabe é um dominazinho e o resultado disso e o resultado dessas sociedades dessas cidades aí para daqui tipo uns 10 anos mais ou menos vai mostrar claramente o que vocês fizeram hoje isso é um isso mira no longo prazo de uma forma absurda é impressionante então assim você aí que está desesperado com a situação brasileira conheça alternativos é legal construir coisas e tipo independentemente da política dá para fazer coisas que vão melhorar o Brasil absurdamente e olha uma pausa no nosso episódio para quem quer conhecer dinheiro de verdade no início do século 20 Júlio o banqueiro JP Morgan que eu nomeei um banco que ainda existe nos Estados Unidos ele disse ouro é dinheiro todo o resto é crédito sabiamente ele sabia que ouro era o lastro pois não era dívida alheia infelizmente para a sociedade e pessoas de bem o ouro falhou como dinheiro em se manter longe das amarras do Estado e foi cooptado por bancos centrais e cerceado ao redor do mundo inteiro pois em 2008 nasceu uma alternativa focada em superar as falhas do ouro e novamente libertar a sociedade das amarras do dinheiro estatal que é esse dinheiro inflacionário que depende da credibilidade dos nossos políticos então esse dinheiro se chama Bitcoin Boa pessoal vocês querem entender o que é Bitcoin peguem na mão do meu sócio Paulo Fux que ele vai te conduzir por essa estrada maravilhosa chamada Bitcoin ele vai te ensinar como investir armazenar trocar essa moeda verdadeiramente escassa conheça no projeto dele chamado Concierge Bitcoin que é o projeto da consultoria dele chamado chamada teus associados é isso aí inscreva-se para saber mais em tapadamãoinvisível.com.br barra BTC e se você se inscrever lá ganha um descontinho especial sobre qualquer produto comprado voltamos para o episódio e vamos se a gente pensar politicamente se isso realmente ganha uma escala que nem parece estar começando a ganhar e faz todo sentido é um problema crônico e tal todo mundo quer resolver se a gente pensar no longo prazo essas pessoas todas que vão ganhar direito à propriedade e vão poder avançar na vida a pauta assistencialista e a demanda por tipo aquela demanda política que vinha junto com a miséria e a apropriação da miséria por parte de um discurso populista fácil ele vai perdendo vai perdendo poder e pode mudar politicamente o país inclusive ajudar a mudar é sensacional então pessoal acompanhem vai estar na show notes vai estar os documentários esse ebook que o Vinicius citou vai estar lá também porque até sair o episódio vai estar publicado e Vinicius dá para os nossos ouvintes aí como é que eles podem se envolver o que eles podem fazer a respeito e considerações e sinais por favor beleza bom primeiramente eu quero agradecer pela oportunidade de participar foi uma conversa muito bacana fico à disposição para participar novamente se quiserem continuando falando sobre direito de propriedade ou enfim outras coisas que a gente desenvolve dentro do Students for Liberty bom basicamente para o pessoal se envolver a gente tem algumas formas diferentes a primeira é fazendo parte da rede do Students for Liberty aqui no Brasil nós temos diversos voluntários no Brasil hoje em dia a gente tem mais ou menos um pouco mais de 500 já tivemos chegamos a ter mil pessoas hoje em dia a gente está tentando reduzir um pouco em quantidade para aumentar a qualidade para que cada vez mais o pessoal que a gente dê a nossa atenção para que consiga produzir resultados melhores em vez de a gente ficar dispersando nossa atenção para muita gente mas a gente abre nosso processo seletivo para fazer parte da instituição entre uma e duas vezes por ano a gente acabou de fechar o nosso agora em junho mas já um spoiler muito provavelmente a gente teve a mais uma abertura de inscrições ao final do ano com a Liberty Com que vai ser em 11 e 12 de novembro em Belo Horizonte revelação primeira mão para vocês então imagino que logo logo após a Liberty Com a gente deva abrir mais algumas vagas principalmente para quem participar porque a gente vê um evento com uma oportunidade muito bacana de networking e acaba fortalecendo a nossa marca e o pessoal tem interesse de participar segundo ponto além de ser um voluntário do Suíde for Liberty você vai ter acesso basicamente todos os nossos programas de treinamento enfim tudo aquilo que a gente produz no Brasil Empreende também pode entrar em contato com a gente tem no nosso Instagram é arroba sflbrasil você pode falar meu ó ouvi o podcast lá no Tapa da Mão Invisível quero muito ajudar na questão do Brasil Empreende falar sobre o objeto de propriedade pode ser na sua cidade mesmo sabe muito provavelmente tem área que precisa ser regularizada na sua cidade então se você quiser se voluntariar para nos ajudar nisso de fazer um mapeamento de fazer de repente exibição do nosso documentário levar o nosso manual o nosso ebook que está saindo para a população de repente até fazer um intermédio com o setor público para incentivá-los a tomar ações como foi feito lá em Minas Gerais pelo Vitor cara vai ser muito uma ajuda muito boa então você pode entrar lá em contato através do Instagram que a gente troca uma ideia ou se quiser falar diretamente comigo tem meu e-mail que é vealbano arroba studentsfalibert.org então vocês podem me chamar lá estou super à disposição para trocar uma ideia e ver como é que a gente pode colaborar maravilha estará na show notes exato e a dica de livro acho que a gente pode deixar o Mistério do Capital tem mais alguma Vinícius? com certeza a primeira indicação é o Mistério do Capital que eu já citei do Hernando de Soto que fala como o capitalismo não funciona ou basicamente não funciona entre aspas nos países em desenvolvimento para não usar o termo subdesenvolvido eternamente subdesenvolvido eternamente mas que fala sobre essa questão da importância do direito de propriedade que tem todo esse mercado morto de de casas de propriedade no geral que pode ser usada como garantia que pode ser usada para melhorar a economia ter mais crédito porque basicamente as sociedades se desenvolvem com base no crédito tem gente que poupa tem gente que toma emprestado usa para produzir uma coisa melhor que gera mais riqueza e isso se reto alimenta então com toda essa massa de de imóveis e propriedades em geral que não tem regularização você perde uma parcela absurda de crédito para os países desenvolvidos e além disso tem um outro livro que é bem interessante chama O Galo Cantou que ele foi escrito pelo Paulo Rabello de Castro que conta basicamente a história da regularização lá na comunidade Cantagalo que eu falei que foi uma das pioneiras aqui no Brasil também sobre regularização em uma favela que regularizaram praticamente a favela toda lá e conta a história conta todo o processo como é que funcionou a parte de mudança de lei enfim tudo isso como aconteceu é uma sugestão também para quem quiser se aprofundar nessa pauta de regularização fundiária excelente a pessoa tendo propriedade a gente fala bastante é uma das melhores formas de tu buscar liberdade é ter riqueza então conseguir acumular riqueza no lugar que tu mora já é uma outra forma de ter riqueza então a massa de riqueza da nação como toda aumenta cara isso é uma baita iniciativa eu desejo todo sucesso pra vocês eu desejo todo sucesso que as pessoas que vivam nessa situação melhorem a sua a sua situação que parem de esperar a resposta do estado que isso é bastante frequente também nessa nessa narrativa da favela assim porque os coitados não tem uma resposta então eles acabam pedindo o estado o estado o estado para tudo demonstrando que existem outras formas além de governo para melhorar a vida delas é uma baita iniciativa parabéns pessoal que quer participadas do que o SFL produz vão porque é muito legal que nem o Vinícius falou é mais do que o evento é o network que tu faz no evento ali porque é muito legal todos esses tipos de eventos então participem se engajem neste neste projeto no Brasil que vai fazer parte do futuro do Brasil se Deus quiser e apoiem outras iniciativas como o Tapa da Mãe Visiva também apoiem para a nossa apoia aponta esse barra Tapa da Mãe Visiva entre lá e virem o nosso apoiador e para entrar no nosso grupo de discord a gente segue falando tudo por lá episódios que foram citados aqui foi citado o episódio do Freu que ele era CEO do SFL em 2019 é o episódio 61 que ele explicou para nós como é que funciona o SFL e como é que é a situação da liberdade com os estudantes e também no documentário aparece bastante no documentário o Magno Carl a gente acabou de ter um episódio com ele que é o episódio 179 episódio muito legal que o Livres é uma instituição que foi parceira para fazer aquele documentário então ouçam esse episódio 061 e o 179 com certeza o Magno super parceiro nosso também de diversos projetos ajudou no documentário ajudou em diversos eventos que a gente já fez e só um ponto também doem para o Tapa e se quiserem também ajudar no Brasil Empreende podem doar para o Estúdio de Far Liberty também depende disso muito bem no site tem informações imagino sobre a doação tem informações e podem falar com a gente também no Instagram ou e-mail Então tá aí pessoal ficou o tema de casa para os nossos ouvintes e parabéns Diniz parabéns para a SFL que trabalho sensacional é isso aí é esse tipo de coisa que muda de fato a realidade brasileira Com certeza além de ficar só lendo o Mises na parte teórica a gente também tem que se empenhar para defender o direito de propriedade na vida real acho que esse é um exemplo bem interessante Isso é liberdade na veia parabéns sucesso tudo de bom um abraço para o Nicolas que deve estar nos ouvindo também que foi citado aqui que é o atual CEO do SFL e até mais Vinícius até mais Vinícius até mais Júlio até mais Paulo obrigado pela oportunidade